Fala aí galera, olá a todos, 3Certo Games, estudando mais vídeo aí para vocês Estamos aí com mais um episódio da nossa série do Star Wars, Centro Comunitário Aleatório Com o nosso convidado Junins, seja bem-vindo aí mano E aí pessoal, como é que vocês estão? E aí Fran, vambora Vambora, né? Só tenho pause, vamos já ver Rainha do Molho, né gente? O que ela vai ensinar hoje? Ela vai ensinar panquecas, ó, panquecas, tá? Quando tivermos as nossas cozinhas, seria da Emily que eu, acho que eu achei algum, como é o nome? Tecido, alguma coisa do tipo Isso, é esse mesmo, cena do tecido Então como eu pego um tecido, gente, eu posso usar a máquina de costura da Emily agora Beleza, tem uma cartinha Ah tá, realmente eu desmaiei, né? É da última Ó, a Pan já está pedindo a pá leal pra mim Ainda bem que eu já tenho um negócio dela aqui começando a ser plantado, né? Vou regar uma parte, então Opa, vértebra pré-histórica O granto já é caminho Pô, foi certo, tem carrinho agora, né? Tinha até me esquecido disso Eu sempre esqueço Eu sempre esqueço Tô indo a pé pro clímet Cidade Vou agora Beleza, vamos vender Pra você sair de outro, né? Aproveitar Será que tem essa pedra? Eu acho que já tem, né? Quatro ônion também não tem, ó Mais uma pra ele Nada Doar ao museu Opa Ah, deve ser um dos pedaços do dinossauro, né? Ah não, é um esqueleto Deixa aí Depois a gente pensa nele Se leva agora, se não leva Ah, falta um peixe Vou subir de nível Vou pescar um peixe aqui, ó Nível 6 É um peixinho só E é a capa Só pelo jeito Tá paradinha Não, não é mais a capa Beixou demais Peixe e gato Não Achigan Subi É, agora não dá mais de na Na Robin Porque já acabou Vamos ver se ele aparece aqui Se nesse dia A gente não aparecer Aí eu sou obrigado a Fazer um lago mesmo Que eu tenho que plantar Onde tá faltando ali Na fazenda E adivinha Claro que não lê ele, né? Penso Opa, ferramenta pré-histórica Pro Gantt, ó Achei mais um É, finalmente, né? Vamos voar pra casa Plantar uns negócios Levar um negócio ali pro centro Tem uns peixes aqui Pode você, você, você Achei Hum, qualidade de dourada Aí, a gente Uma única semente de verão Acabou o semestre de verão Que ganhamos Vamos tirar alguma coisa Ah, não O Julinho nem tirou Mas eu tiro Um triguinho Que tinha crescido Deu pra pegar um peixe facinho Né? Deixa eu ver aqui Oh, aí sim Em guia de lava Nossa senhora Os caras não sabem brincar não Gente Tô pegando aquela veia tão fácil Nem temorando Os caras não sabem brincar não Gente Me sentindo humilhado aqui Tá? E aí? Putz, não tô chegando Nada Cadê onde Isso acertar Não tava Pois tarde Eu podia dar um anelzinho De beijo pra nós Caraca Eu acho que Eu acho que Tô indo bem Tô vendo mais ou menos A sombra do não molhado Já já o povo Tá, gente Que ele vai levar lá E de primeira Nossa, de primeira Isso mesmo De primeira De primeira Caraca Meu Deus Eu não sei se isso tá molhado ou não Tomara que você Você molhou O lúpulo É porque tem um espantalho aqui Eu não sei se O do Onde Onde deveria ser o As pessoa Tá, o lúpulo não Não tava Agora tá Eu tô em dúvida Esse é o da esquerda Que eu molhei Ah, molhou? Beleza Deixa eu rodar esse jornal Enquanto isso Pra máquina Vamos ver Posso fazer a boa Armadilha E um azol Nível 6 Nossa Dia da derrota Hoje Deixa eu ver Essas barras Que é o que faz Os últimos Aspessores Aí Não, ainda vai faltar Um, sério? Ah, tem duas barras Aqui, na verdade Vai faltar Barra De ferro Cavalão Francieto Toda vez Da mesma coisa Querendo fazer Milagre Aqui A gente Esqueceu De pegar Um Mirtilo Eu acho Não vai Que Não é Mais um Vai ficar Pronto Agora Vai ser O daqui Pronto Ah Nossa Tem uma Aqui Vamos usar Três Ainda Porque Eu vou tirar O espantário Daqui Não vou ficar Retando Isso aqui Toda hora Não O espantário Vai pra Outra Canto Está aí O espantário Está aí Só por enquanto Mesmo Ah Tá Porque Ele também É do outono Milho Tinha até Me esquecido Eu acho Que assim O povo Não pega Não Acho Que não Pega Não Não Pelo menos Está tudo Pretejo Deixa eu Ver Vai faltar Então Ainda Uma Mais Uma Barra De ferro Peraí Dois Caval Cadê O Outro Um Aqui O O Outro Ah Ué Tem um Negócio Aqui Pronto Aí Agora O que vai Ficar Regando Mesmo É o Primeiro Aqui De cima Eu acho Que a Não Pega O Lúculo Também Não Eu acho Que não Eu plantei Já No canto Porque Era uma Plantação Chata É Eu lembro disso Mas Ele Vai ser Mais A exceção Ele E Esse Daqui Que está Com uma Fruta Antiga Onde Seriam As Pessoa Aí Não Tem Jeito Ninguém Vai Descer Enxadado Numa Fruta Antiga Não Aí É Muita Trollagem E A pessoa Chega Ela Dá Enxadada Até Colocar Essa Esse milho Aqui Eu não tenho Onde Colocar Eu vou levar Já Um Você A Ameixa Eu vou jogar Aqui Por enquanto Pronto Essa Colher Ninguém Liga Com Isso Agora Fica Facil Pronto Opa Ficaram Prontas Mais 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 Uma Barra De Quartzo Cadê Pronto O último As Pessoa De Qualidade Agora É Só Alegria Tem Só Um Tico De Nada Que Precisa Molhar Todo Dia Ainda Mas É Bem Menos Do Que O Que Tinha Processar Coitado Olha a Gila Você falou Olha a Gila Como Vem E Não É Que Vem Mesmo A Gila Já Goita Já Tem Ó O Calcário Já Tem Desses Aqui Dois Ele Já Tem Sobrou Só A Ardósia O Único Que O Ganter Não Tem Oi Minha Amada Ainda Bem que O Juninho Nem Sabe Quem É Desconhece Desconhece Não Fique Qualquer Coisa Tá Falar o Contrário É Pura Mentira Não Acredito vou conseguir comprar a minha vara de pesca se dá tempo ainda, chega dessa vara de pesca horrível oh, temos os dois, vem aqui Jars, foge não deu tempo, deu nada, é, deu uma cena aqui mas vou... é, vou ter que pular porque senão não vou conseguir comprar isso não, a cena vai durar mais do que tanto aqui, sete quinhentos, sete quinhentos, tá bom nossa, ele vem de... ele vem de tilápia de rídeo não sabia dessa não acho que é porque... eu vim de praia ahhhhhhhhhhh não sei se aparece pra você aparece é, tinha um um salmolete ah, não sabia que mostrava pra você não Falei é um louco, teve update eu não to sabendo Vendendo item já de Iridium, o nível ta bom hein Se tivesse atrasado nem o Tartabia Não é Não é o completo, é um conjuntinho Mas já ta adiantado Eu já vou adiantar um item da outra estação Ele é de 2 estações e completamos agora Mentiu Que que nós ganhamos? Outras pessoas Se eu soubesse nem tinha feito o ultimo Porque agora não tenho nada pra usar nele De range Que não tem nada, que eu abro um espaço lá E planto o Tartabia, não tem problema não Vai ficar sem uso não esse daqui Vai ficar um só isolado Sozinho lá, mas vai ter Ah, eu acho que eu vou tacar inchada na semente antiga aqui Eu acho que é um sinal que é pra derrubar a semente Eu também acho Um né É três né, que você pega Um Dois Três Beleza Um Tu que pensa, o que você acha de comprar um galinha Pra comprar um galinho É Qualquer coisa eu compro aqui, que eu tenho dinheiro Eu acabei de comprar uma vara de pesca e estou pobre, pobre Vem, tem uns mirtilos E essas geleias aqui Tem uma outra ali, tem uma outra desproporcional Você viu os mirtilos que eu deixei aqui para você? Acho que está aqui dentro Acaba o nosso melão, sei lá O melão? O melão, ainda tem Falou Juninho vai desmaiar Que nada Juninho, já caiu no vingança emulsona ainda Já recuperei um pouco do dinheiro Com essas geleias Nossa de novo um dia de azar Ah esse daqui é bom Esse daqui é o que Dá XP de coleta É o primeiro dia dos tomates Ou não? Do que? Do tomate Não, já o segundo Nada É só esse Vai ter que continuar regando Deixa eu ver Vou colocar aqui Onde eu tirei Onde eu tirei mais Vou tire aqui, aqui e aqui Deixa eu regar aqui Deixa eu regar aqui O lupo Acho que o tomate Acho que o tomate eu já vendi Não é verdade Não O café O café por enquanto estou só juntando mesmo Ele vai servir melhor um pouco quando chegar Da primavera do ano 1 Aí é interessante Fazer uma super plantação de café Quero ver Quero ver como será a decoração quando o Juli descer lá na decoração aqui gente Vai parecer coisa de outro mundo É É Eu vou colocar o galinheiro ali perto da Da estufa Beleza Acho que onde é que tem mais gramas Vamos lá Só mais uma árvore por favor Só mais uma E aí a gente passa Aí gente Conjurei comprando esse galinheiro Agora o novo dinossauro vem 100% Não para É perigoso até você conseguir com essa sortuda Não é? Coitado Olha o Juli querendo fugir aí gente Juninho Juninho O Juli querendo dar miguia na gente Cara cheio da sorte Beleza Vou Sobre o quanto de energia 68 Esse café enche 45 Vou lá na mina Mesmo sem sorte deve dar de chegar até o 115 Vou lá também Você foi no 110 pra pegar a bota? Acabei de pegar né Tinha até me esquecido Deixa eu ver É Consigo ficar com essa E a outra Se sobrar um tempo eu vendo pro Pro cara Já ouvi né O maldito O boneco irá um dia neutro Quer dizer sem sorte Vai demorar um tiquinho Achar essa escada Não Não Nada Nada Eita Ai Oxe tu tá vivo ainda? Cadê a minha escada? Não Não Nem eu Ai Por subir de nível Do combate Caraca hoje dia tá bom hein Aqui Graças a Deus Deixa eu quebrar Deixa eu quebrar essa Eu tô quase passando Eu acho que vou quebrar só esse de cobra aqui Upi Nível 5 3 ups em um dia tá muito bom Nossa Não De sorte Subi a coleta O combate que eu nem tava lembrado do combate Que eu tava quase passando ainda a mineração Aí 115 Tem um 22 de energia Oxe um diamante Ai meu 150 É Eu já não tenho mais energia não Eu ganhei a XP junto com você então É Nó dá muita certeza 150 Já tô semi morto né Será que tem uma escada? Não O Trigodú também me enganou aqui 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 embaixo Tô indo Tô indo Só falta... Nossa tem um negócio ali Esse aqui é dos gols Aí 40 Peraí Não Ai vou morrer Caraca meu Ele tá muito escuro É Tô com uns 5 Não tocando mesmo esse cara não Acho que vou sair fora Vou ficar de longe velho Nossa Nossa senhora Quase ali É o 4 Esse daí É o 3 Putz Ainda falta um quarto né Conseguimos Pronto Chave da mina Olha 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 o outro lado aqui a parada Ignorando o carrinho de novo Eu ia perguntar Eu ia perguntar mais Não vai se não vai ficar Né Então Então Chave do crânio Descubra o propósito Não faço nem ideia do propósito da chave do crânio Não é esse Não é esse Não é esse Não é esse daqui É Não tenho mais nada pra fazer Pronto Nem saúde nem energia eu tenho O máximo que eu posso fazer Cadê É É não deixar a máquina parada né Então vai fazendo Barra de honra aí minha querida Tem descanso aqui não Fuuui Doi E é isso galera Três dias aí né Vamos ter o nosso episódio por aqui Se gostaram já sabe Deixa seu like nesse vídeo Scam com o nosso gelo muito Comente queixar E Julinho muito obrigado aí Pela sua participação meu querido Tamo junto Vambora Vambora Próximo dia vamos Ir mais adiante aí nesse jogo né Agora rumo A desbloquear o deserto também né Então Até a próxima falou Tchau 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 t